Bom, o assunto agora é incerto, mas cada inseto enorme, vocês vão ver. O arquiteto e artista plástico, Celso Lima Godin Jr., ele tem uma coleção sui gêneros. São 50 mil besouros dos mais diferentes tamanhos. E ele está procurando patrocinador para lançar um livro, Os Besouros e Seu Mundo. Uma obra com 1.400 desenhos, a cores, feitos pelo próprio Celso. E esse livro aborda fatos curiosos, hábitos inusitados e as mais recentes descobertas científicas sobre os besouros. O livro está pronto, só falta patrocínio. Celso, como é que começou tudo isso? É, começou na infância, todo garoto da cidade, ou criança, quando chega na oportunidade de ir a uma fazenda, e toma contato com a natureza, fica deslumbrado, acelerado com aquelas maravilhas que ele vê. Então, como pequeno, não fui diferente, né? Eu coletei alguns... Você começou desde cedo, né? É, foi uma fazenda que não tinha em Minas Gerais, mulher. E eu então pegava como curiosidade, até para mostrar os colégios, coisas incríveis, né? Que a gente via e que não imaginava que fosse possível existir uma coisa assim. Então, comecei a coletar em álcool, entendeu? Em princípio, sem nenhuma técnica e tal, coletando. E não apenas insetos, tudo que eu achava interessante, nunca tinha visto, pela curiosidade, até para poder futuramente... Vou interromper você, porque eu estou mostrando primeiro os pequenininhos para não assustar o pessoal. Gente, esses visoros aqui são lindos. Eles parecem broxinhos, super coloridos, tem um até dourado aqui, né? Tem dourado, espateado. Eles não estão pintados, não estão conservados assim. São ao natural. Natural. Nem verniz, não. Existem alguns espécimes que são foscos. Esse dourado aqui, fantástico, esse aqui. Cadê? Onde é que ele está? Aqui, esse. Esse. Ele é assim mesmo? É assim. Ele parece de metal. Exatamente. E você pegou isso aonde? Esses aqui, por exemplo. Bom, eu geralmente coleto aqui no Brasil, mas eu tenho quase 300 correspondentes no ano inteiro, com quem eu faço intercâmbio. Porque aqui no Brasil, a ciência não tem praticamente nenhum tipo de incentivo. É muito difícil, senhor, de ter algum apoio, né? Eu vou virando aqui para... Eu estou curiosa. Como é que você sabe que são todos visoros? São tão diferentes, não? São. É que eles têm uma característica comum, que tem o primeiro par de asas, chamado élitro. Ali nesse aqui dá para se perceber perfeitamente. Bom, gente, se prepara agora para o surf. Dá um close nesse monstro de asa amarela enorme. É, isso aí é um casaco, é o macho. Isso. Qual é o tamanho desse besouro? Porque a televisão está diminuindo ele. Qual é o tamanho natural? Chegam a 17, 18 centímetros. Mas tem maiores. Esse aqui de baixo titano, chega a 20 centímetros só de corpo fora. Não tem esse tipo que tem. Esse besouro a gente não vai encontrar com ele de noite, a gente levanta para ir ao banheiro e desencontra esse bicho. O homem de casa não. Só na Amazônia? Quer dizer, esse titano. Esse huérfus, ele chega até a Bahia. Esse que está parecendo de águas e hélites, os águas abertos. Esse é o maior besouro que você já viu? Não, tem maiores. Tem? Mas como eu estou dizendo, tem muito mais. Esse monstro agora, esse outro, parece uma barata. Esse é o titano gigante, que é considerado o maior coleóptero que existe atualmente. Chega a uns 18 centímetros, só de corpo. Mas como eu estou dizendo... Só um centímetro, depois você continua. Vocês vão interromper várias vezes, então eu vou te fazer uma... Esse monstro de 18 centímetros é encontrado aonde? Também na Amazônia. Esse aí é o que eu falei que é da Amazônia. Desses aqui, desse quadro, tem algum que a gente possa esbarrar com ele aqui no Rio? Ou não? Muito dificilmente. Não é? Esse aqui de baixo, esse aqui. Aproximos, ocorre aqui no Rio de Janeiro. Arlequinha, chamado besouro arlequinha. Tem baixo, pernas longas. Esse tem uma perna enorme. Para que ele quer essa perna? Geralmente para se fixar em troncos de árvore, né? Eles voam todos? A caixa lá voa, a maioria voa. Esse com a perna enorme também voa? Agora, além do gigante, tem os microscópicos também, como esse aqui embaixo, né? Bichos de frações de milímetros. E para que servem o besouro? E são esses que são de maior importância econômica. Para que servem o besouro? Aí é que faz. Eles têm muita importância nos ecossistemas, a maioria deles. Porque, como vocês sabem, vocês já ouviram falar em pirâmide ecológica, não tem nada de místico, não, meu lance. É apenas uma figura de analogia para se entender o interrelacionamento das espécies dentro do ecossistema. A pirâmide ecológica é o seguinte. A base são as criaturas chamadas produtoras, que são os vegetais. Por quê? Porque elas assimilam minerais e, com a fotossíntese, elas transformam matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, produzem vida a partir de não-vida. Acima delas, os consumidores são os herbívoros. Acima dos herbívoros, os predadores, os carnívoros. E, no topo da pirâmide, os chamados superpredadores, onde se inclui o homem também. E, além disso, existe uma outra categoria de criaturas, que são os decompositores, que levam os corpos das criaturas de todos esses níveis, à medida que morrem, para a base de volta, a pirâmide, com o que se chama reciclagem biológica. Então, os coleóperos, eles ocupam todos os nichos, não como produtores, mas dentro dos produtores, eles são importantíssimos, porque eles efetuam a fecundação, ou seja, a polinização das plantas. A grande quantidade de plantas não conseguem sequer se reproduzir sem a participação de uma determinada espécie de besouro, especificamente, já evoluída para a polinização. O Celso, aquele besouro mais comum que a gente encontra com ele toda hora, é isso? Sim. É um pouco fluorescente, né? Tem um meio azulado até, não tem? Bom, tem. Preto, meio azulado, pequenininho. Ele, você não tem? Todos os que eu já vi na minha vida, que eu tive a oportunidade de contactar, eu tenho. Sim, mas ele não veio. Eu tenho arquivo, não. Isso é apenas uma amostra, porque, além disso, como eu estava dizendo, a importância dos coleóperos, principalmente porque eles são o maior grupo de seres vivos do mundo. Mais da metade, todas as pessoas se chamam a plantas, peixes, mamíferos, aves, tudo, vocês têm mais espécies de besouro do que... Você vê um besouro roando assim, em cima da gente, a gente... Ah, é um besouro inofensivo. É inofensivo? Sim, dia de reação. Nem aquele monstro grandão não morre, né? Só existe um muito pequenininho que está ali, o Potó. Pequenininho, parece que tem uma formiga, não lembra? Nem parece um besouro. Mas, não é que ele seja agressivo, mas, se acontecer dele posar numa pessoa, a pessoa vê que o resto vai espantar e ele lança uma secreção cáustica que provoca ulcerações muito grátis, inclusive, se o local atingido tiver pouca carne, né? Com a testa, um cotovelo, pode atingir até o outro. Mas é um bichinho assim. É. E é muito comum no norte, é chamado Potó.